Seguimos com você, tem informação, a gente vai voltar para o Oeste do Estado, saber tudo dessa história do homem que ficou três dias preso com a perna debaixo do trator. É sim, Fernanda, a Vanessa Presotto vai trazer pra gente os detalhes dessa história, né, o homem que foi resgatado depois de 72 horas que estava com a perna presa embaixo do trator. Vanessa, bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Infelizmente, o homem ficou com a perna presa aí 72 horas no trator, né, abaixo de sol, de chuva e das noites frias. Aparece até uma cena de filme, gente. O acidente aconteceu no interior de Erval Velho, no meio oeste. A família só encontrou ele na tarde desta quinta-feira. Os socorristas informaram aí que ele estava orientado, né, e também estava, que o homem estava orientado e consciente. A vítima relatou aí que se alimentou com as abóboras que ele carregava no trator e que ele tomou a água da chuva. A família do homem, que mora em Joaçaba, relatou que só percebeu a ausência dele na manhã da quinta-feira, quando ele não retornou pra casa. O filho da vítima falou, né, que o homem, que normalmente o homem permanece quatro dias ausentes quando ele fica no sítio. Por isso que não deram a falta dele antes. A equipe do Corpo de Bombeiros soltou o homem aí com a ajuda de equipamentos e depois encaminhou ele para o Hospital Universitário de Santa Terezinha, que fica em Joaçaba. Então, realmente, né, é uma situação aí bem complicada. O homem ficou três dias lá, ainda bem que não aconteceu nada pior, ele conseguiu ficar bem, né, e se alimentar aí com as abóboras. Ainda bem que choveu também, né, então, deu tudo certo, aí deu um final bom ainda. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. Que situação, né, imagina, Fernando, preso com a perna no trator, dependendo de água da chuva e se alimentando das abóboras cruas que estavam no trator, que caíram ali junto com ele e sobreviveu. Que bom, né, conseguiu ser resgatado. Não vai esquecer nunca mais essa história. Perigo, né? A gente mostrou também, dias atrás, aqui, um outro acidente com trator. O sujeito também ficou preso, trabalhando sozinho, em meio à mata, em meio à lavoura. Por sorte, ele ficou bem. Então, até agora, nós vamos abrir um outro acidente.